Na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, a Prefeitura decidiu suspender o tráfego de carretas com peso bruto total combinado, acima de 30 toneladas, no perímetro urbano da cidade. A decisão foi tomada após o acidente ocorrido na região central na última terça-feira, quando uma carreta carregada com eucaliptos tombou em cima de uma casa e de um carro que estava estacionado. Um pedestre de 74 anos morreu. O idoso estava na rua. O condutor da carreta teria desviado a rota de viagem e, ao passar por uma rua, perdeu o controle da direção. A administração municipal informou ainda que está buscando uma rota alternativa para os caminhoneiros e que, por meio de um decreto, havia estabelecido medidas para garantir a segurança da população com relação ao transporte de cargas de eucaliptos e que a assessoria jurídica está mantendo contato com a empresa e autoridades para tomar as providências. O município havia estabelecido exigências para garantir a segurança da população diante do tráfego das carretas pela cidade.